Como se lê tablatura? Então, eu vou colocar na tela aqui. A tablatura é escrita nessas seis linhas. A corda grossa está embaixo, a corda fina está em cima. Os números são sempre lidos um depois do outro. Então, eu vou mostrar um exercício aqui. 1, 2, 3, corda 6. 2, 3, 4, corda 5. 3, 4, 5, corda 4. 4, 5, 6, corda 3. 5, 6, 7, corda 2. 6, 7, 8, corda 1. Então, você viu que se você ler um depois do outro, você consegue identificar uma nota que vem depois da outra e ela é tocada ali no braço da guitarra desse jeito. Então, acho que dá para você entender mais ou menos o que eu quis explicar aqui. E se tiver o zero, o zero significa corda solta. Eu vou dar um exercício agora de zero. 0, 1, 0, 2. Então, zero corda 4, casa 1, corda 3. Zero corda 2, casa 2, corda 1. Então, deu para você entender mais ou menos. Lê sempre um número depois do outro.